Você quer apostar que eu faço todo mundo cair dentro d'água? Mas como? Os caras, nós estamos à deriva, cara, no meio do oceano. Eu vou fazer, você quer ver? Chamou o inglês, falou, as tradições da marinha inglesa demandam que o senhor pule na água. O cara, o inglês, na mesma hora, fez continência e pulou. Chamou o russo, o Partido Comunista Russo, as tradições, pule na água, o cara pulou. Os dois americanos, foi a maior tranquilidade. Virou para os dois e disse, olha, há um seguro de vida de 5 bilhões de dólares se você pular na água. Os dois pularam. E para os brasileiros, que eram três que estavam conversando, o que ele falou? Os brasileiros não estavam nem prestando atenção. Quem é que estava caindo, o que estava acontecendo. Ele disse, olha, é proibido pular na água. Três pularam. Há uma recusa sistemática da elite brasileira em se ver com uma sociedade profundamente aristocrática, onde em todos os momentos nós nos diferenciamos uns dos outros aristocraticamente, como também os pobres e a classe média se diferenciam uns dos outros, sistematicamente. Ou comprando um carro melhor, fazendo um muro mais alto. Basta morar num condomínio ou assistir uma reunião de condomínio para ter o exemplo dessas pequenas distinções que a gente faz a todo momento. Uma sociedade que se desconstrói todo ano com um carnaval que para o país inteiro, em que toda racionalidade econômica, a vida de cabeça dos empregados, todo gasto de dinheiro que acumulava durante o ano para comprar uma fantasia. Isso não está dizendo nada sobre o Brasil, cara? O que é comemorado no carnaval? Porque no 7 de setembro, eu sei o que está comemorando. Tem um sujeito. O que está em jogo no carnaval? Por que tem que ser celebrado? Alguém pode mudar a data do carnaval? Inclusive, tem uma data ligada ao calendário católico. E nós hoje somos ateus, ou evangélicos. Você faz a reforma do Estado, mas quem são as pessoas que vão ocupar o lugar nesse Estado novo? Eles são marcianos? Nós fizemos uma Constituição inspirada na Constituição Francesa. Maravilha. Mas onde é que estão os franceses para cumprir a Constituição? O Código de Trânsito Brasileiro é uma síntese de códigos de trânsito americanos e de outros países. É uma síntese brilhante. Só quem é que implementa o Código de Trânsito e quem vai honrar esse Código de Trânsito? E aí acontece um outro fenômeno que é interessante. Você muda o Estado, mas você não preparou a sociedade para esse Estado que você está mudando. Quando eu escrevi o Sábio do Código de Trânsito Brasileiro, a minha sociologia foi considerada reacionária e marginal, porque eu devia estar estudando operários e camponeses. Não existe no Brasil, mas eu devia estar estudando os camponeses. Eu estou procurando. Os meus colegas desistiram, mas eu tinha que estar estudando operários, porque eu estava estudando o Carnaval. E o Sábio do Código está falando. Então eu fui marginalizado por causa disso. Hoje existe um certo desespero por parte de uma determinada camada social, se não de todas as camadas sociais, com a questão da transgressão, porque ninguém aguenta mais a falta de limites que existe em todos os lugares. Eu acredito, inclusive, que o povão é talvez o maior defensor disso, ou o maior defensor dessa ideia, de que é possível realmente criar uma sociedade que não tem transgressão nenhuma, em que você não tivesse diuturnamente trabalhar nele, sobretudo se ele é um regime igualitário e democrático. Essa democracia em construção ainda não entrou na cabeça da elite brasileira. E não entrou na cabeça do povão, porque quem projeta as coisas para o povão somos nós. Não é o povão que inventa. Em todos os países existe jeitinho, mas o jeitinho como um valor, o jeitinho como um marco de identidade, é brasileiro. E isso tem um significado. Eu sinto dizer, como é que é o Brasil? Não é o Brasil, é um país que se pode fazer o que você quiser e dentro de certo e de certo, não te acontece nada. Como é que as pessoas percebem essas transgressões todas que acontecem e que ninguém sofre punição nenhuma. As pessoas são presas e o juiz manda soltar. A transgressão como um problema sociológico legítimo não era um problema sociológico legítimo na sociologia brasileira, porque era um problema de classe social e o dia que determinados grupos ocupassem o poder, a corrupção ia acabar automaticamente. Não é verdade. Então, eu acho que o que acelerou é, primeiro, uma experiência em que o Estado funcionou com a moeda. Uma igualdade de todos perante essa moeda, que é fundamental, um meio universal de troca que ajudou a governabilidade. Inclusive da percepção da corrupção, que no regime hiperflacionário você não tem. Então, em segundo lugar, se aconteceu isso, se você tem igualdade em alguns lugares, porque não tem outros também.